Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, requebrando o bumbum. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, rebolando o bumbum. Fim de semana e começou, puta moleque, olha que calor. Chama as novinha para arrastar, final de semana tem um guarujá. Aí as novinha elas gostam e vem, ficam chapada até ficar zen. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, rebolando o bumbum. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, requebrando o bumbum. Fim de semana e começou, puta moleque, olha que calor. Chama as novinha para arrastar, final de semana tem um guarujá. Aí as novinha elas gostam e vem, ficam chapada até ficar zen. Toca o ponto pra dançar, elas pede tabinha para rebolar. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, requebrando o bumbum. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, rebolando o bumbum. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, requebrando o bumbum. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, rebolando o bumbum. Fim de semana e começou, puta moleque, olha que calor. Chama as novinha para arrastar, final de semana tem um guarujá. Aí as novinha elas gostam e vem, ficam chapada até ficar zen. Toca o ponto pra dançar, elas pede tabinha para rebolar. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, regredrando o bumbum. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, rebolando o bumbum. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, requebrando o bumbum. Tapa na bunda, ondinha dum-dum, ondinha dum-dum, rebolando o bumbum.